Revolucione, faça algo de bom pra você e pras pessoas ao seu redor Resista às injustiças sutilmente adaptadas em nosso cotidiano Muita coisa errada e poucas pessoas pra ver Revolucione, revolucione Como o rap evoluiu de 10 anos passados, fico feliz e ao mesmo tempo preocupado Antigamente falava de luta, de arma e o que vivia Hoje uma pá, aluga, modela e carro pra vender mentira Pros moleque que chega a pensar que tudo é assim Mal tem arroz em casa e já pensa num jatinho A gente queria espaço e hoje tem de sobra Foda é quem não segura onda e transforma o rap em moda Na TV o movimento vai ganhando espaço Acho bom, desde que mantenha seu itinerário Mas são poucos que conseguem permanecer intactos Porque até que eu admirava, hoje mudou de lado Muitos tem que entender que a evolução do rap brasileiro Tem nada a ver com a evolução de onde é seu berço O rap daqui tem raiz de nossas músicas Pode não perceber isso, mas seu coração escuta De primeiro pra terceiro mundo, grande diferença Colecionam carro, ouro, prata, mas não tem letra Se aqui ficar assim, aí vai ser um problema Vou ter que resgatar as fitas dos anos 90 Revoluciona então, cadê revolução? Que tanto lutamos nesses anos irmãos? Muitos que brigaram hoje se perderam Revoluciona então, cadê revolução? Não faço música que tu gostaria de curtir Faço rap falando o que você precisa ouvir Rimas pra suprir necessidades além do prazer Leva a sério, sou sério com quem devo ser Não vou deixar morrer a resistência do rap Muita luta pra depois, vira pop pra moleque Os guerreiros que morreram também Meu sentimento infelizmente desfalcaram o verdadeiro movimento A resistência é pequena Me disseram várias vezes que o negócio é mão pra cima Vai pro carai com seus dizeres Rap, verdade, eterno letra viva Rap comercial só tem o efeito das bebidas Ou até a sua filha se tornar uma fatia Como dizem sua composição Cê vacila, coloca o prazer na frente dos ideais Vive morto, se glorificando otário Vai na mesma tecla martelando Sempre repetindo Amor, compromisso por você que tá me ouvindo Assim como moda, um tempo passa e resistindo Original, abre o latino Revoluciona então, cadê revolução? Que tanto lutamos nesses anos, irmãos? Muitos que brigaram hoje se perderam Revoluciona então, cadê revolução? Que tanto lutamos nesses anos, irmãos? Muitos que brigaram hoje se perderam Aí, como foi bom a década de 90 Hoje, tem muito rap bom também Mas o que me entristece é ver muitos caras até consagrados no meio do nosso movimento Hoje, fazendo música descartável Músicas que não fazem ninguém crescer espiritualmente falando Na letra desses manos, eu vejo o oposto da revolução rimada há 15, 20 anos atrás Os problemas continuam, mas estão preocupados com a diversão Quer saber? Não tô aqui pra julgar ninguém Quem sou eu? Mas cada um vai ter que prestar conta um dia pelo que faz Então, quanto menos dívidas fizer, melhor Revolução Que tanto lutamos nesses anos, irmãos? Muitos que brigaram hoje se perderam Muitos que brigaram hoje se perderam Obrigado.